Boa noite, Esmeralda! Boa noite. Boa noite, Nélio. Noite. Aqui, Rita. Você está procurando alguma coisa? Ele nem eu estou a sua aqui, não. Não, né? E o Caio? Cadê o Caio, Esmeralda? Ele sumiu mesmo, é? Eu pensei que você e ele... Ele e vocês dois, né? Ele sumiu, é? Por que você não vai procurar o Caio lá na esquina para ver se ele está te esperando? Presta atenção, vou trabalhar. Do jeito que Esmeralda está mordida, esse homem, além de casado, deve ter uma penca de filho. Escuta o que eu estou te falando. Ai, eu dava tudo para saber o que esse Caio veio fazer aqui em Nova Aliança, viu? Pena que isso o Lineu não me contou. Não contou isso, mas deve ter contado outra coisa que você está guardando segredo. E logo de mim, tá? Que sou sua melhor amiga. Eu já te disse que eu não tenho nada para falar e não tenho nada para falar. Não fica me pressionando, pelo amor de Deus. Para com isso. Alô? Alô? Eu queria falar com a Esmeralda. Esmeralda! Alô, está me ouvindo? Alô? Ah, mas que droga! Como é que eu vou fazer para falar com a Esmeralda? Alô, Fábio, você precisava ter visto a Rafinha hoje, cara. Estava lindo! É, você não larga o osso, né, cachorrão? Se liga, hein? Alô, cara, você não sabe o que eu descobri? Descobri que ela está finzona de um cara, mas ainda não tenho certeza. Você não faz ideia do que pode ser esse pilantra que ela está de olho. Olha, mano. Para mim, só pode ser uma coisa. Eu falei até para ele. Só... Sei lá, quem mais você acha que é? Que mais, cara? Você, Fábio! Eu, mano. Eu nunca vi alguém gostar tanto de sorvete como o Lipe. Ele é capaz de comer um pote inteiro desse sozinho, né, Lipe? Quando eu estava voltando do colégio, eu dei uma passadinha naquele bar. Como é que é o nome mesmo? Império, mãe! É o bala esmeralda do Matheus. Meu amigão. Você conheceu ele, mãe? O Matheus eu conheci, sim, filho. Felipe, vai descovar os dentes. Bota o pijama e o vai do Ninho, vai. Ah, não. O pai está cedo. Agora. O que foi, Edu? Eu disse alguma coisa que não devia? O Matheus, esse Matheus tem alguma coisa errada? Não, o Matheus é uma ótima pessoa. É, o Matheus é filho da Esmeralda, a dona do Bar Império. Entendi. Bar, Bar Império. Eu só tomei uma água mineral e comprei o sorvete, mas se você quiser, da próxima vez eu posso comprar o sorvete no supermercado, se isso te deixar mais tranquilo. Eu vou deitar, Lipe. Precisava ter feito isso? Fazer o que? Eu não fiz nada. Você ficou em pânico quando ela falou que tinha ido ao bar. Edu, estava na sua cara que você estava desconfiando dela. Olha, eu não consegui me controlar, tá? Não fui nada de propósito. É que eu sei o que eu vivi com ela durante anos em São Paulo. Era sempre assim. Saia para comprar um leite para o Felipe e voltava cheirando a bebida. Sempre assim. Agora que ela falou que foi ao bar, a única coisa que me veio na cabeça foram as mentiras que ela contava para mim durante aquele período. Foi isso. Tudo bem, Edu. Eu sei que não é fácil para você. Agora, você ficar controlando cada movimento, cada palavra, cada gesto da Mariana não vai ajudar em nada. Ela sente que você não confia nela. Tá aí você no meu lugar. Confiaria nela? Edu, eu estou nesse barco também. A minha relação com você inclui o Lipe. Eu me sinto responsável por ele também. É claro, claro que eu não passei o que vocês passaram em São Paulo. Por isso é mais fácil para mim confiar na Mariana. Mas olha... Eu não acho que seja só a relação dela com o Lipe que estava te incomodando, sabia? Como assim? Edu, olha para mim e fala de verdade. Você está mexido com a presença da Mariana nessa casa, não está? Ela dormindo aqui debaixo do mesmo teto que você, não está? Tchau! 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 Tchau!